Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história, como a gente tem feito toda semana. Vamos à apresentação. Eu sou homem. Eu tenho o cabelo bem cortado, na verdade, na máquina zero. Tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou vestindo uma cameta preta e eu estou sentado em uma sala que tem, por trás de mim, alguns logotipos do município de Feira, da Prefeitura de Feira e a frase Caminhos da Educação, Prefeitura de Feira. Pessoal, eu vou abrir aqui o slide para a gente dar início à nossa aula de hoje. Hoje que a gente vai conversar um pouco sobre, dando continuidade a quem tinha falado na aula anterior, resolvendo algumas questões e ainda naquele sentido de falar sobre a tradição oral africana. Então, o tema da aula é Tradição Viva 2, porque na aula anterior foi a 1, né? Eu tinha passado para vocês uma questão, pedi que falassem um pouco sobre o papel da tradição oral nas culturas africanas. Eu espero que vocês tenham respondido bem. Eu vou fazer algumas considerações, algumas ponderações, que aí vocês podem conferir se a resposta de vocês foi próxima do que eu vou falar. Gente, como eu estava colocando, a tradição oral é o centro da vida de uma comunidade africana, porque é a forma como o conhecimento é passado, é a forma como as técnicas vão passando de geração para geração, é a forma como a religião se estabelece e o que dá a palavra, um viés quase sagrado. Não quase não, efetivamente sagrado. Eu me lembro de, uma vez que eu ouvi que na tradição africana, em alguns lugares, eles acreditam que Deus criou o homem porque queria ter alguém com quem conversar, alguém com quem trocar palavras, aí vocês imaginam o poder que a palavra é. A gente viu que a pessoa que foge a palavra nesse tipo de comunidade, ela é uma pessoa que cometeu um crime muito sério. Se você prometeu, você deve cumprir, porque a sua palavra não pode ser motivo de brincadeira, não pode ser mal usada. Então, a palavra é o centro da vida comunitária. E essa tradição oral, ela carrega todo esse peso da palavra, toda essa importância. Então, é isso. Então, a gente tem até que colocar um pouco disso até na vida da gente como estudante, né? Se o professor passou a atividade e você disse que vai fazer, não deixa de fazer, não. Segue um pouco dessa tradição, não pote a sua palavra. Se o professor passou a atividade e você disse que vai entregar no prazo tal, entregue no prazo tal, vai lá, posta, escreve, se você estiver trabalhando com papel, mas cumpre a palavra que vai dar tudo certo. E isso é importante dizer também, como eu coloquei, isso é uma questão central nas comunidades ágrafas, né? Vocês lembram, espero que lembrem, comunidade ágrafa é aquela que não conheceu a palavra escrita. Bem, na nossa comunidade, que ela tem a palavra escrita, tudo é registrado pelo documento, né? O papel, as pessoas se casam, vão no cartório, assinam o papel, uma pessoa vem de um carro para outro, vai no cartório, assina o papel, você compra o telefone celular para assistir as videoaulas, você tem lá a nota fiscal do telefone, lá o papai e mamãe guardado lá, porque a prova de telefone é seu. na comunidade ágrafa, não tem esse papel para registrar, então o registro, ele se dá principalmente e basicamente através da palavra oral, que o conhecimento vai se passar através dela. É isso, gente. Eu espero, aí vocês vão repassando o vídeo, pego o caderno de vocês, vejam lá o que responderam, e vão repassando o vídeo para ver se está batendo com isso que eu falei. Se estiver batendo, vocês vão considerar, vão analisar, vão usar a cabeça, vão analisar aquilo que eu estou falando, o que vocês escreveram, e fazer uma articulação legal, de modo que a resposta continue pessoal, né? Porque quando eu propro da atividade, eu propro da atividade pensando em dar liberdade para vocês escreverem. Eu só estou colocando algumas considerações para vocês amadurecerem mais no processo, mas a liberdade criativa é de vocês. Usem bem as palavras, nesse caso, as palavras escritas, né? Pois bem, pessoal, eu trouxe um... Para aprofundar essa discussão, para a gente ter mais exemplo concreto daquilo que eu estou falando, eu trouxe um pequeno videozinho curtinho que fala sobre a tradição oral na África, bem no sentido daquilo que a gente está falando, dando exemplos concretos, pontuando. Eu quero que vocês assistam. A gente vai assistir juntos, e aí vocês vão iluminar um pouco a ideia de vocês. Certo? Eu vou soltar aqui. Em entrevista concedida ao jornal Fraternité Matan, da Costa do Marfim, Amadou Rampatibá, um dos maiores estudiosos da tradição oral na África Ocidental, compartilha seus conhecimentos sobre a sabedoria e a linguística na África Negra. Defensor do valor da cultura oral, o escritor Amadou diz que o passado e o conhecimento da África não dependem de documentos escritos. Nas civilizações orais, o homem se compromete com a palavra. A palavra é o homem. Daí o profundo respeito por histórias tradicionais legadas do passado, que têm permissão de embelezar a forma ou viés poético, mas o corpo mantém-se inalterado ao longo dos séculos. Transmitido por uma memória prodigiosa, que é a mesma característica dos povos por tradição oral. O saber herdado dos antepassados é imenso, abrangente e variado. A vida é entendida como uma unidade, em que tudo está interconectado e interagindo entre si. Por esse motivo, o conhecimento não está distanciado das situações mais rotineiras da vida cotidiana. Na África, a transmissão do conhecimento é realizada pelo ancião. Comparado a uma vasta biblioteca, o ancião detém profundo conhecimento nos mais variados campos. Nunca perde a oportunidade de ensinar, aplicando seus ensinamentos aos acontecimentos que a própria vida oferece. Se, por exemplo, uma serpente aparece de repente de um mato, essa será uma oportunidade para que o velho mestre dê uma lição sobre serpentes. O seu discurso será então direcionado e adaptado ao público, sendo ele de adultos ou de crianças. Ele pode falar sobre as lendas de serpentes ou sobre remédios que podem curar sua mordida. Se ele está cercado por crianças, pode falar um pouco mais sobre os problemas que uma serpente pode causar, para ensiná-las a ter mais cuidado. Amadou Ampatibá observa que na África tudo é história, da terra, das plantas, do ventre da terra, dos astros e estrelas, das águas. Todas essas histórias e muitas outras compõem reunidas a grande história da vida, mas a mais desenvolvida e significativa é a do homem. A história do homem ensina os mitos de criação do ser humano e de seu surgimento na Terra, seu significado e seu lugar no centro do universo, sua relação com forças vitais que o cercam e habitam nele. Abrange também a história dos ancestrais, contos educativos, as grandes tradições reais, crônicas históricas, epopeias, etc. O rigor e a precisão da tradição oral permitem reconstruir com detalhes os grandes eventos de séculos passados, incluindo a vida dos grandes impérios ou grandes homens que ilustraram a história. A tradição oral era transmitida regularmente de geração em geração, pelos ritos de iniciação e por várias formas de educação tradicional. Contudo, no período colonial, as práticas da tradição oral caíram na ilegalidade e na clandestinidade, interrompendo aquela transmissão regular e tradicional de conhecimento. Hoje em dia, são muito poucos os guardiões desse conhecimento. A riqueza da cultura africana acumulada ao longo de milênios está ameaçada. Na África, quando um velho morre, é uma biblioteca que se queima. Na África, quando um velho morre, é uma biblioteca que se queima. Eu acho isso fantástico, né? E reflete bem o espírito do que eu estou colocando para vocês. O valor do papel que o velho tem nesse tipo de comunidade, né? A gente, às vezes, até... É muito cruel, né? Nossos velhos. E eu acho que uma lição que a gente pode ter em todo esse processo de pandemia, em que muitos velhinhos acabaram partindo, é isso. Eles são portadores do conhecimento. Eles têm muito a ensinar. E quando o vovô ou a vovó estiver contando uma história do passado, bora dar atenção, bora ouvir com cuidado, porque tem um saber, tem uma coisa importante para a gente aprender. Algo que faz parte da nossa vida. Pessoal, eu queria mostrar especificamente agora um trechinho de outro vídeo que mostra outra forma dessa tradição oral, dessa história que vai passando de geração a geração se firmar. É um caso brasileiro. Vou mostrar rapidamente um trechinho de uns cantos de uma comunidade que ela se estabeleceu tendo no canto uma forma de passar o conhecimento. Eu vou passar rapidinho e vou comentar com vocês. Ah, pois é. Vamos lá, já? Vamos lá. Eu tenho Pai de bom, pobre, mas que é o meu caderno Pai de bom, pobre, mas que é o meu caderno é um si mesmo. Aqui está, eu tenho um trechinho*** que eu tenho de ver barra que eu tenho que essa eu tenho eu senhor a se glass é que eu tenho Pessoal, a comunidade que se baseia na oralidade já tem um desafio, que é o desafio de como garantir que esse conhecimento continue passando, né? Porque o que você coloca no papel está lá preso no papel, mas o que é oral é interessante que ele seja apresentado de um modo que fixe na memória. E esses cantos, como eu sei para vocês, são cantos tradicionais de uma comunidade quilombola, descendente de negros que foram estravizados aqui no Brasil, que é exatamente conhecido através desses cantos. Se vocês quiserem se aprofundar, é fácil de achar o vídeo que está no YouTube, chama Bisumo, fragmento de tradição oral. É um vídeo muito bacana, recomendo que vocês assistam, que trata desses cantos africanos. Só botei um trechinho aqui para vocês atiçar a curiosidade de vocês, para vocês correrem atrás. Porque eu acho que é isso. Do mesmo modo que o conhecimento oral é um oceano, o conhecimento da história também é um oceano muito grande. Eu estou aqui simplesmente atiçando a curiosidade de vocês, e vocês vão ter que buscar um pouco. Tem a internet toda para vocês procurarem, ter uma série de livros, ter um livro didático. Eu espero que vocês vão buscar esse complemento, gente. Mas, meu pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu desejo que vocês fiquem bem, deixo meu abraço com vocês. Espero que vocês guardem sempre isso. O que foi que a gente aprendeu hoje? Quando a gente aprendeu o papel da importância da tradição oral na comunidade dos africanos, a gente viu que o oral, a fala, é uma forma que o conhecimento vai passando lá de geração em geração, e se mantendo no grupo, garantindo que os jovens saibam fazer, desde como caçar, se livrar de uma cobra, se a cobra picou, um remédio. Tudo isso vai passando de geração em geração, devido ao conhecimento dos antigos que vão falando. E que o conhecimento pode se estabelecer e ser processado de várias formas. Nossa comunidade trabalha com livros, só que essa não é a única forma de se fazer. Existem outras formas. Uma forma alternativa eu mostrei para vocês, que é a tradição oral que era o que se utilizava no contexto africano. Espero que tenham gostado. E é isso. De novo, eu deixo um abraço com vocês. E fiquem bem. Até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau.